Pra você desenvolver a escuta, é ter paciência. Tá tudo tão corrido, todo mundo tem problemas, a gente tem problemas, mas chega no momento que a gente tem que ter empatia e generosidade pra poder ouvir. Não existe diálogo sem a escuta, senão vira monônomo. As eleições já já estão aí, e mais do que nunca é preciso combater o discurso violento que tem impregnado o debate de ideias. E se você ainda tem dúvidas do que é discurso de ódio nas redes, então vem comigo. Primeiro de tudo, o discurso de ódio é crime, e deve ser denunciado. Não é bobagem, não é brincadeira, não é pra deixar pra lá. Temos que combater e denunciar. E é pra falar disso, e mais um pouco que eu tô aqui, a convite do ITS e do Redes Cordiais, com apoio do Instagram. Pra que não restem dúvidas, discurso de ódio é qualquer fala dita ou escrita em tom ameaçador, abusivo ou discriminatório. Muitas vezes direcionado a grupos específicos. São por vezes preconceitos e visões de mundo que não refletem a sociedade atual. E com a internet, essas mensagens são amplificadas, podendo atingir uma ou milhões de pessoas. Alguns ainda tentam invocar a liberdade de expressão como desculpa pra esse tipo de comportamento. Mas eu tenho uma coisa pra contar. Ataques diretos contra pessoas por conta da raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, deficiência ou doença, não se aplicam ao conceito de liberdade de expressão. Na verdade, os discursos violentos e degradantes que incentivam a exclusão ou segregação de grupos específicos acabam criando um ambiente de intimidação, reduzindo os canais de diálogo, reprimindo a interação e a troca de ideias entre as pessoas. Não podemos esquecer que nas eleições, por exemplo, o debate que respeita as divergências é fundamental pra gente conhecer as propostas e posições dos mais diferentes candidatos. Só assim podemos tomar decisões realmente conscientes, com base nos projetos de cada um. E vale ficar bem esperto, porque discursos violentos surgem para desviar o foco das questões que realmente importam numa eleição. Seja num meme, num post, ou até mesmo num vídeo de um candidato ou influenciador, conteúdos preconceituosos que incitam a violência e exclusão podem ter consequências além do mundo virtual. A internet não é terra sem lei. E já existem diversos mecanismos de combate à circulação desse tipo de material. E se você prestar atenção, vai ver que eles estão sempre à mão. As diferentes plataformas vêm atuando no mundo inteiro para retirar conteúdos de ódio e desativar contas que divulguem e incentivem a violência. A maioria das redes sociais, incluindo o Instagram, tem canais para denunciar postagens nocivas. Ao se deparar com esse tipo de mensagem, a gente pode e deve informar a plataforma imediatamente, reportando o post e o autor. Também é possível bloquear contas e filtrar comentários, caso as discussões desviem para insultos e agressividade. Não incentive a discriminação, a violência e a hostilidade. Afinal, pra que disseminar mais ódio e sentimentos ruins com tanta coisa boa disponível no mundo virtual? Uma rede mais saudável é uma sociedade mais saudável. Use as redes sociais para se informar, aprender, interagir por mais diálogo na rede.